Saravá os pretos velhos, a doer as almas! Um grito de liberdade, e a corrente se quebrou Um grito de liberdade, um grito me acordou Dentro de um canavial, o negro... Olá pessoal do Para Sempre Urbana, Casa de Pai Flecha Certeiro e Veja Seara Tendo espírito de urbana, sentaíta de caça, minha mãe, minha raiz Vem sua manhã, meu nome é Paulo Nuno Rogério E vamos começar mais um Me Fundamenta, 223 Um canavial, o negro se libertou E lá não tinha pra ele nem chibata e nem feitou E lá não tinha pra ele nem senzala e nem senhor Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta, 223 A pergunta dos irmãos, bem simples e bem clara E isso eu gosto de falar Essa é minha praia Médios menores de idade, crianças no terreiro Como aplicar o desenvolvimento mediúnico nelas Como que elas se desenvolvem, como fazer isso Essa é minha praia E por falar em essa é minha praia, tem um livro A Xemirim, o livro do Uprino Umbandista para Crianças Se você estiver interessado no livro Pode me chamar no inbox, no privado Que eu despacho para todo o Brasil O livro para todo o Brasil, para fora do Brasil também Aí eu só preciso ver o frete, né? O frete para fora do Brasil, porque eu não sei Mas tá aí Tá aí É a minha praia Eu gosto muito de falar sobre esse assunto Porque é melhor uma criança dentro do terreiro Do que fora do terreiro É melhor uma criança dentro do terreiro E você acompanhando o que ela faz Dando a ela valores religiosos Valores mediúnicos Crenças, valores morais Crenças para essa criança Do que ela na rua Então, acolham as crianças Acolham as adolescentes Crianças até 11, 12, 13 anos de idade 13 anos de idade Talvez não tenha uma formação Até psicológica mesmo Um perfil psicológico preparado Para ter uma manifestação No entanto, pode acontecer No entanto, pode acontecer De uma criança desenvolver Com 7, 8, 9, 10, 11 anos Pode acontecer Meu filho desenvolveu com 10 anos Eu me lembro até hoje Foi uma emoção tremenda Eu tava na festa do boiadeiro João de Araújo Da mãe Márcia Vilas Boas Falar nisso Grande abraço, mãe Márcia Grande abraço para todos nós E o meu filho tava passando mal ali ainda Tava aquele Passando mal com febre Eu pensando que era uma coisa material E eu falando Vamos embora Vamos embora Vamos embora Acabou a festa Vamos embora E de repente O menininho lá Puxa a mão de mim Assim que eu tava segurando ele Pra ir embora Ele puxou a mão com tudo E eu olhei pra trás Assim olhando E eu vi uma figura De um espírito Eu não vi nitidamente Porque eu não sou evidente Muito maior do que ele girando Nossa Nossa Naquele momento Eu me arrepiei todinho Quase que eu tive um infarto E o menino incorporou E fez valer E hoje Trabalha na nossa casa Ele é médio na casa Da minha mãe também E é médio na nossa casa Então Pode acontecer Não é Não é proibido É uma regra Não pode Pode acontecer Agora Essas crianças Têm que ser acolhidas É claro Que uma criança Menor de idade Dentro do terreiro Nós não vamos colocar ela Como cambone Acendendo charuto Como cambone Acendendo cigarro Nós não vamos Isso não Tá De repente Pode colocar a criança Pra cantar Pode colocar na curimba A curimba é a porta de entrada No meu modo de entender É a porta de entrada Para crianças Porque ali Ela desenvolve A musicalidade O ouvido A psicomotricidade Tem até um vídeo Que eu fiz no canal Já tem uns dois anos Se não me engano Ou mais até É esse vídeo aqui Que eu fiz Que eu dei uma palestra Online Eu dei a palestra online E tá aí Assistam aí Pra vocês poderem Entender um pouco mais Sobre o projeto Axé Mirim Que é esse livro Que eu mostrei pra vocês No começo E E a criança Tem que ser acolhida Tá O Ah, numa gira de Exu Que tem bebida alcoólica Não, mas Você enquanto pai Você enquanto mãe Na sua casa Se você consome álcool Na sua casa Na sua casa Moderadamente Consome lá A sua cerveja O seu vinho A sua caipirinha Você consome Você Se esconde Você não bebe Perto dos seus filhos Na sua casa Na sua residência Ah, mas eu tô na minha casa Pois é O seu terreiro É a sua família espiritual também É claro Que o Exu Não vai fazer A criança beber Ninguém vai dar Bebidas alcoólicas Pra criança De jeito nenhum De jeito nenhum No entanto Ela pode participar Por que não? Ah, tem determinados trabalhos Que o Exu Não gosta de beber Verdade Tem mesmo Tem determinados trabalhos Que o Exu Pede pra afastar as crianças Afastar Não retirá-las do terreiro É diferente Então os menores de idade Eu vejo assim Na minha casa Eu vejo assim As crianças É melhor ter as crianças Perto da gente Dentro do terreiro Do que na rua E a gente não sabendo O que fazer E eu fico muito feliz Com esse projeto O projeto Axé Mirim Porque realmente Ele se espalhou O Brasil afora Foi um projeto gratuito Eu dei muitas palestras Em muitos terreiros A respeito do Axé Mirim De modo gratuito E se houver necessidade Em São Paulo Que alguém gostaria Que eu fizesse a palestra Sobre o projeto Axé Mirim Eu vou Eu vou gratuitamente Em São Paulo Fora de São Paulo Eu também vou Só que aí envolve custos Envolve viagem Envolve outras coisas Que aí a gente pode A gente pode acertar Tá Mas eu já fui na casa Do Bruno Stank Já fui na casa Do Seus Sete Flechas Já fui na outra casa Do Seus Sete Flechas E assim por diante Então Menor de idade Dentro do terreiro Não tem problema nenhum O desenvolvimento Mediúnico sim Que aí varia De cada casa Eu acho que O desenvolvimento Ele é Ele é nato No médium Na criança A partir do momento Que ele nasceu O desenvolvimento Dele já começou E nós estamos Em desenvolvimento Até hoje Talvez uma criança Com treze anos de idade Não tenha um perfil Psicológico Para poder Incorporar Mas não é uma regra Mas não é uma regra Não é Porque meu filho Incorporou com 11 anos A minha mãe Se não me falha a memória Ela desenvolveu com 7 A 10 anos Eu não me lembro Desenvolveu Mediunicamente Incorporando Em desenvolvimento O povo vai gostar Tem até alguns terreiros Que tem o espaço Kids O espaço Achemirim Espaço Kids O banda para crianças Tem ali No final do terreiro Lá Está aí uma ideia Para quem tem espaço Criar o espaço Kids Cria lá papel Cria lá o achemirim Pega o livro Vai fazendo Doutrinando essas crianças Mediunicamente É muito importante Nós termos os nossos filhos Perto da gente E os filhos Dos nossos filhos Dos nossos frequentadores São muito importantes Também para Tê-los perto da gente No modo carinhoso Que eu estou aqui Falando Os filhos Dos nossos filhos São nossos netos Não são netos de sangue Não são netos de sangue De sangue Mas são netos Por consideração Então traga eles Para dentro do terreiro Tá bom? Está aí Mais um Me Fundamenta 223 Abraço!